Boa tarde amigos, hoje 10 de julho 2018, férias, hoje eu quero ver esse encontro na colina do Horto, o pessoal do parapente, se eles estiverem por lá, vai ser bom fazer algumas imagens. Aqui na ciclovia, passando pela estação escola, estação do metrô Carini. Hoje o clima esta do lado, bem convidativo para fazer este pedal. Aqui é um local que tem uma vista privilegiada da cidade de Joazeiro do Norte. Aqui é um pouco depois da metade da subida, aproximadamente 1 km e 300 metros, uma subida de 2 km. E aqui é a pedra do joelho. E aqui eu estou quase chegando na colina do Horto. E aí Obrigado. 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 Tanto turno, vou ficar aqui até mais.